Oi, amantes da Palavra de Deus, vamos estudar agora, como esse seu amigo, irmão, pastor Jaime, Lucas capítulo 15 e capítulo 16. Vamos ver o que é que Jesus nos fala através destes dois capítulos. Inspirado por Deus, Lucas escreveu essas parábolas aqui, em especial selecionou-as para este ensino para nós. Mas antes de continuar o que nós vamos estudar, vamos orar. Oremos. Pai nosso que está nos céus, nós suplicamos a tua direção neste momento. Faça com que possamos entender, Senhor, a tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a aplicar em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então estamos aí com estes dois capítulos. Primeiramente, o capítulo 15. Nós vamos observar aqui a parábola da ovelha, da dracma perdida. Logo na sequência, o filho pródigo. E então encerrará este primeiro capítulo. Vamos perceber aqui que Jesus ensinava, Jesus falava, Jesus trazia benefícios a pessoas que, para os escribas e fariseus, eram desprezados. E, consequentemente, Jesus não era respeitado porque ele queria falar a essas pessoas. Mas por que Jesus queria falar a essas pessoas? Porque elas ouviam os seus ensinos. Veja os dois primeiros versículos que nós lemos assim, em Lucas 15. Já aí você entendeu a sequência do nosso estudo vai nessa direção. O que aqueles escribas e fariseus não viam? Jesus via. Jesus via que aquelas pessoas, como diz o texto, publicanos e pecadores. E em outros textos da Bíblia, vamos lá, Jesus comeu, esteve com prostitutas. Jesus esteve com, por exemplo, alguns até têm nome, né? Como Levi, porque era Zaqueu. Enfim, Jesus não tinha problema de estar com as pessoas porque ele queria lhes transmitir a mensagem. Então, aqui vemos já esse problema. Alguém que estava atrapalhando a obra de Jesus. Alguém que estava murmurando do que Jesus fazia. Aqui já é uma lição para nós. Se a gente murmura com as coisas de Deus ou se alegra com as coisas de Deus. Vamos ver, então, como essa história, essa parábola que Jesus conta, como ela se desenvolve. Ele diz que o homem possuindo sem ovelhas e perdendo uma delas, não. Ou é o homem que não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre. E achando-a, põe-na sobre os ombros e, cheio de júbilo, chega à sua casa, reúne os amigos, vizinhos e lhes diz. Alegraivas comigo porque achei a minha ovelha que havia se perdido. Assim, diz, conclui Jesus, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deu para você perceber aqui? Bem claramente que os escribas e os fariseus eram aqueles que achavam que não necessitavam de arrependimento. Pois se sentiam justos diante dos outros. Ao passo que para Deus há alegria. Alegria, então, nos céus. Alegria de Deus por um pecador que se arrepende. Aí Jesus conta mais uma outra palavra, mais uma outra parábola que diz. Qual a mulher que tendo dez dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até encontrá-la. E achando-a, reúne as amigas e vizinhas dizendo. Alegriaivos comigo porque achei a dracma que eu havia perdido. Nota que há também, Jesus diz, assim digo-vos. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Veja a repetição da mesma mensagem. Há alegria no céu. Então essas duas ilustrações já vimos aqui. No caso da mulher, curioso, da ovelha se entende facilmente. Uma ovelha, não. Mas o caso da mulher é o seguinte. Ela, por ocasião do seu casamento, ela recebe do pai, algumas informações são assim. E recebe como dote aquelas moedas, moedas gregas, que são chamadas dracmas. E ela põe como se fosse um colar. Um colar reunido, então elas embelezam o seu cabelo. Contorna a sua testa até o seu por trás e fica bonita com aquele ornamento. Mas há também um outro valor, maior ainda, dado a essas dracmas, quando o seu noivo, por época de promessa de casamento, ele dá como presente. E que ela, então, deverá guardá-lo ou usá-lo até quando se casar. E aí ela fica bela com aquilo e, ao mesmo tempo, quando caminha, os outros a respeitam porque é uma mulher comprometida. Veja o quanto ela se sente feliz e amada por ser ela comprometida para o casamento. E que seu noivo lhe deu de presente. Então ela cuidaria com todo carinho, naturalmente. Uma moeda que se perdesse, perderia todo o valor. Pois como poderia utilizar aquele colar? Já que uma das dracmas se perdeu. Por isso ela procura com todo cuidado até encontrá-la. E se alegra. Agora fica feliz, é claro, né? Jesus, então, contra uma outra parábola. Para mostrar a alegria de Deus, a alegria que há nos céus. E agora, do filho pródigo, de um homem, que tinha dois filhos e um filho mais novo, resolve partir para uma terra distante após ter perdido o pai, divida comigo, aí me dá a minha herança. Ora, naturalmente, o pai deveria dar a herança do filho mais novo, não me dar a do filho mais velho. É como se desejasse que o pai morresse. Essa é a situação. O filho mais velho deveria até chamar a atenção do seu irmão mais novo, porém, é uma parábola. Não é o caso aqui agora. Mas o fato é que aquele filho mais novo desperdiçou todo o bem após padecer necessidades longe do seu pai, da sua família. Resolve voltar, já que não tinha mais nada. E aí, ao chegar, a história nos mostra que o seu pai se alegrou tanto quando o viu de longe e chegou a correr, coisa que não era costume, para encontrar o seu filho perdido, que agora retornava para o lar. Então, se alegra por aquilo e manda matar o bezerro cebado, manda vestir ele, dar o anel de selar, pois ele ganha toda a autoridade de volta, há uma alegria muito grande por parte daquele pai. E o seu irmão mais velho, que naquele momento estava no campo, ao retornar à casa e vendo todo aquele barulho, o que estava acontecendo, e aí começa um diálogo bem desagradável com o pai, dizendo, esse teu filho, que desperdiçou tudo o que tem, agora volta e o senhor recebe assim, mas o pai lhe fala, não, esse teu irmão. Então, a gente vê que aí já a situação parecia os dois perdidos, os dois fora do ambiente familiar. Agora, um voltou, o outro parecia estar ali, mas não estava. Então, essa situação mostra a alegria também de Deus, assim como a alegria desse pai. Enfim, percebemos nessas duas experiências que a alegria de, deveriam aqueles escribas e fariseus se alegrar, porque o pecador ou os publicanos estavam se arrependendo, enquanto os escribas e fariseus se sentiam tão bem. Então, na verdade, em tempos passados, eles rejeitaram até mesmo o batismo de João, enquanto os publicanos e pecadores aceitavam a pregação de João Batista, os escribas e os fariseus se rejeitaram. Enquanto os publicanos e pecadores eram batizados por João, os escribas e fariseus, no outro texto você vai achar em outro lugar, no Novo Testamento, não vou te falar agora, mas vai ver que eles rejeitaram. Jesus, então, lhes ensina o valor verdadeiro que têm as pessoas. São mais que uma ovelha perdida. São mais que uma dracma. São mais que um filho que volta para o seu lado. É uma alegria em Deus indizível. E o plano de Deus, a alegria de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, já aprendemos essa lição enquanto que os escribas e fariseus estavam murmurando, incomodando a obra de Jesus. Então, termina essa parábola, o pai dizendo assim ao filho, Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, perceba, meus irmãos, amantes da palavra de Deus. Deus se importa. Se importa tanto que não importa se o que está perdido está fora da igreja, como a ovelha que se perdeu no deserto. Se ele está dentro da igreja, como a moeda perdida dentro da casa que a mulher procura ter achado. Ou se ele está perdido dentro da igreja, porém perdido como o filho mais velho que estava na casa do pai, mas não estava com o seu coração voltado. E por isso passou a rejeitar o seu irmão que retornou e nem quis entrar. Enfim, podemos encontrar pessoas em vários lugares diferentes. Dentro da igreja, porém perdida, fora da igreja, perdida. E aí? Mas Deus ama a todos. É o que a gente aprende. Aprende dessa lição. No capítulo seguinte, 16, começa agora uma nova parábola. A parábola do Rordon, o infiel. E fica um tanto difícil essa parábola. A sua interpretação tem sido interpretada, consequentemente, de diversas maneiras. Mas podemos perceber aqui nessa parábola do homem rico que tem o seu mordomo e ficou sabendo que ele estava, o seu mordomo, dissipando os seus bens. E aí chamou-lo e disse que é isto que ouço dizer de ti. Presta conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Está demitido, em outras palavras. Agora você vai dar conta. Então, ele começou a pensar, logo depois, cavar não tenho forças, mendigar tenho vergonha. Aí ele começou a ter um plano sábio para não ficar na situação complicada depois. Então, o que ele fez? Ele chegou aos seus devedores e, ao primeiro que ele encontrou, ele disse, você deve quanto? Perguntou-lhe ao meu senhor. Ah, eu devo cem cagos de azeite. Põe aí cinquenta. Escreva. Então, põe ao outro e diz, quanto você deve ao meu senhor? Cem coros de trigo. Escreve aí, apaga e escreve oitenta. Então, essa ideia dele é de que poderia, com uma vez desempregado, ser recebido depois por esses seus antigos devedores. Então, um plano interessante. Esse homem já ganhava em cima desses outros, porque alguma coisa ele ficava para ele. Agora, não ia ficar no prejuízo àqueles devedores, porque ele já pagava uma espécie de propina. Então, se ganhava. Ele era, esse homem era muito esperto, esse monômio. Tão esperto que o seu próprio patrão, o homem rico, elogiou. Disse assim, veja o versículo 8. E louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade. É um louvor meio. Dá certo o homem nesse sentido. É bom. Ele é muito esperto. Agiu com sagacidade. Na sequência aí, que parece esse versículo mais difícil de interpretar. Jesus, agora a palavra de Jesus. Porque os filhos deste mundo são mais sagazes para a sua geração do que os filhos da luz. Começa a ficar, realmente é um fato. Em certas coisas, eles são muito mais espertos. Mas o que há de ensino aí? O que vai confundir agora ainda mais nossa cabeça seria Jesus fala no versículo 9. Eu vos digo ainda, grandeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando elas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. como assim, grandeai amigos, ou fazer amigos por meio das riquezas da injustiça, para que depois, quando é, vos faltarem elas, vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, vamos pensar aqui, que é, que seriam essas riquezas da injustiça. sabemos que, quando pensamos que o dinheiro, ser dominado pelo dinheiro, nós somos então, como que adoradores, a mamãe, a mamãe, é o deus das riquezas. Quer dizer, é tão importante a riqueza, que abrimos mão de outras coisas, de valor, celestial, valores, bons, em nome da riqueza, em nome do dinheiro. Então, muita gente, é normal o ser humano, quer ganhar, mais e mais e mais. E roubam, desviam, sonegam, enfim, é o dinheiro. É bom ter o dinheiro. Então, na verdade, se torna o deus para a vida, da pessoa que pensa assim, quer dinheiro somente. E é um mal, muito grande, nesse sentido, o crente em Jesus, não pode ser dominado pelo dinheiro, antes, ele deve dominar o dinheiro. Então, sendo assim, o dinheiro sendo utilizado para o mal no mundo, de quando começou, houve sempre pessoas que se aproveitavam, usando essa forma de trocar mercadorias. Então, se torna, um termo para ele, é riquezas da injustiça, ou o dinheiro, simplesmente o dinheiro, em outras palavras, resumindo, né? Então, para que? A gente possa utilizar bem esse dinheiro, é fazer amigos. Então, a entender, e aqui, é que a gente pode aplicar bem o dinheiro, é só uma forma de dizer, fazer amigos, utilizar bem os recursos que tem na vida, aqui na vida, aqui na terra, seja o dinheiro, né? Por exemplo, no caso aqui. Então, o que vai acontecer? Para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos, é como as coisas que você fez de bem aqui, no futuro, você há de receber os céus. Então, se fosse uma homenagem, porque você beneficiou pessoas que estão lá, né? Como lá dizer, nas palavras de Jesus, estive fome e me deixe de comer, estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. Ou seja, o que você tem, no caso do dinheiro, fazer bem ser, aplicar bem. Aí vai o elogio daquele senhor, que o homem era sagaz, e Jesus, contando essa ilustração, parábola, diz que os filhos do mundo são mais sagazes com a sua geração do que os filhos da luz. E aí, fazendo essa comparação, então, podemos fazer também grandes amigos como aquele mordom infiel. Só que do lado positivo, né? Com o que Deus põe também, pois somos mordomos, grandes amigos também. Olha que coisa, até que essa história Jesus trouxe. Algo lindo, maravilhoso para nós. Então, agora, se formos infiéis, não é? Com o pouco que nós temos, como poderemos ter sobre nossa confiança as coisas grandes. Então, o versículo diz, o seguinte, no versículo 11, se pôs nas riquezas injustas, não, fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, as celestiais? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a mamão. Então, esta é uma grande lição. É difícil, é claro que terão outros a interpretar de outras maneiras, mas pode somar e enriquecer. Pensemos o seguinte, nem sempre uma parábola a gente deve interpretar cada detalhe da parábola. E sim, a lição que se quer Jesus está dando através daquela palavra. outra vez, é uma verdade somente. No caso aqui, das primeiras palavras que eu contei no capítulo anterior, falava do amor de Deus, alegria de Deus. Enquanto a murmuração daqueles religiosos, Jesus quis falar apenas de uma lição, mas não queria detalhar quem era o pastor, quem era a ovelha, no caso, quem era a mulher, quem era a dracma, a casa suja procurando ali na sua residência e assim por diante. Ou no filho pródigo. Então, alguns vão colocar até como na parábola, por exemplo, da dracma perdida, a mulher com a sua lâmpada acesa procurar na sua casa que tinha uma só porta e nenhuma luz lateral que não tinha porta, as casas assim, mais simples. Então, alguns até vão colocar porque aquela luz que ela iluminava para procurar era o Espírito Santo. Aí vai dando, mas não era isso que Jesus estava querendo dizer naquele momento com esta parábola. Era uma lição. Portanto, aprendamos assim. Vemos agora, aqui, nesse próximo intervalo, a autoridade da lei. Ora, os fariseus, diz o versículo 14, eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Veja como era a atitude dessas autoridades. Fariseus. E tinham também os escribas, que em outro momento, como nós vemos em Mateus 23, Jesus falando, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós. Então, eles eram assim, gananciosos. Eles eram autojustificáveis. Mas, a lei tinha o seu valor. E Jesus não veio destruir a lei, mas cumprir a lei. Então, e a lei era séria. Eles deveriam, não deveriam afrouxar a lei. Tão pouco entendê-la. Por isso, Jesus, nesse intervalo, fala da autoridade, que nenhum tio da lei será, se cairá. E chega a falar, no caso do casamento, o seguinte, aquele que repudia a sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. e fechou. Lucas escreveu apenas assim. Por que Jesus falou assim? Por que então ele não acrescentou? A não ser em caso dele. Porque ele queria colocar a autoridade da lei. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então, agora, é anunciado o reino de Deus. Eles precisavam entender agora. É o reino de Deus. É chegado. João pregou. Jesus pregou. E até está dentro de nós. E há muitos que forcejam e se esforçam para entrar nele. E a última parábola que temos neste capítulo é a do rico e de Lázaro. Ora, aqui diz do homem rico que vestia-se de púrpura, linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Mas, ao lado do de fora, do seu cordão, deitava um mendigo chamado Lázaro. Ele era colocado ali, ele estava coberto de úlceras. desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as púrceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos ângulos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi secultado. Uma parada aqui. Aquele rico comia todos os dias, todos os dias. Não era um final de semana. não era logo após o pagamento do salário e fazia como... Eram os dias melhores. Mas, todos os dias, esplendidamente, se regalava, se vestia, como diz o texto. É o inverso do pobre homem levado ali, do Lázaro, todo coberto de úlceras. Obrigado. Enquanto um comia regaladamente, o outro desejava comer com aqueles pães que o rico utilizava para limpar a sua boca, os seus dedos e a boca e jogava no chão. Aquilo que era jogado ali, o rico e o pobre mendigo desejava comer pelo menos aquilo. Todo o resto. Ou até isso, o lenço de limpar a boca do rico que era pães. E sofrimento, né? Mas, essa não é o caso que era o sofrimento daquele momento, mas vê o que aconteceu depois. Morrendo os dois, diz, aqui agora no versículo 23, no Hades, no Hades 22, veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, erguendo os olhos, estando em tormentos, ele viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Ou seja, Lázaro estava num momento tão alegre, né? Estava junto ao pai Abraão. Então, o sentimento interior, histórico que trazia o todo judeu sobre Abraão. Como ele tinha alegria em Abraão. Somos, diziam, somos filhos de Abraão. Então, como se fosse isso aí é tudo para nós, é o mais importante. Então, estava lá no seio de Abraão, agora Lázaro, enquanto o rico morrendo, foi para o Hades. E diz a Bíblia assim, no verso 24, e clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que more na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso está entre nós posto um grande abismo de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem os de lá passar para nós. Disse, então, Rogo-te, pois, ó pai, Abraão, que mandes a casa de meu pai, mandes Lázaro a casa de meu pai, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Diz que Abraão tem Moisés e os profetas ouçam-nos respondendo ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, aqui temos esta lição também, não há como alguém ressuscitar entre os mortos para trazer as notícias, as verdades e as pessoas acreditassem. Porque já tem essas mensagens. Já tem e é o destino eterno, é o destino final dos salvos ou dos perdidos, céu ou inferno. Não há comunicação, não tem mais jeito, é definido. Então, aqui precisavam todos entenderem e mesmo sendo filho de Abraão, ainda assim, não queria dizer para aqueles escribas e fariseus especialmente, ou aqueles muito religiosos ou até os religiosos atuais. Não quer dizer. Deus sabe do coração de cada um. Deus sabia do que havia no coração de Lázaro e no coração do rico. e então um recebeu o consolo porque mesmo naquela situação esperava em Deus. E nessa vida, Lázaro não tinha o que esperar. E ali, junto a comer aqueles pães, vinham até os cachorros a comer pão também. E ele tinha que lutar junto aos cachorros para pegar um pedacinho. O que ele podia esperar? Estava em Deus a sua esperança. Não na solução de que alguém poderia mudar a cabeça daquele rico e a situação. Mas, confiava em Deus. Mas um rico não. Via esplendidamente não tinha com o que se preocupar. E aí, essa lição é válida para nós. Eu quero trazer, então, a conclusão para que você também possa concluir outras coisas desse texto. o que é que a gente pode aprender para guardar em nossa memória. Eu coloquei assim, não atrapalhar a obra de Deus como lição para nós. Não atrapalhar. Não viver murmurando, porque você se tornaria semelhante aos escribas e fariseus. Faça acontecer alegria em Deus, levando pessoas ao arrependimento. Vá em busca dos humildes. Então, assim como eram procurados, encontrou-se a ovelha perdida, se ela está dentro da igreja, trabalhe para que ela seja levada a Cristo. Se ela está fora da igreja, trabalhe para que ela seja proposta. Se ela está na igreja pensando que está tudo bem, mas não está como um irmão mais velho, se esforce para que leve as pessoas assim, haverá maior alegria no céu do que por outras coisas. Pessoas que acham justificadas, se a pessoa se acha bem e está justificada, você não pode fazer nada, ela se sente assim. Então, nem a obra de Cristo poderá fazer nada. 3. Não se ganancioso como os escribos e fariseus. O dinheiro não seja um mamão na sua vida, um rei, um governador, um que domine sua vida, você não percebendo, mas, na verdade, ele entrou no seu coração, é tão importante para a sua vida, você assim é um adorador. Então, não seja ganancioso, tenha-o sob domínio como instrumento dado por Deus a você para administrá-lo e com fidelidade e sabedoria. Apliquem coisas de valor eterno. Quais coisas? Por exemplo, missões, evangelismo, ação que beneficia pessoas, fazer o bem, socorro ao próximo. Nós vimos nessa época até empresários oferecendo algumas coisas para ajudar, sejam produtos de higiene, cestas básicas, enfim, essa é aplicação prática, né? Quatro, não se auto-justifique diante dos homens. Deus conhece os corações, sinta-se no reino de Deus pelo evangelho. Entende? Deixe Deus que é o nosso justificador, então confie, creia nele, e por último, quinto, dois destinos únicos após a morte, céu ou inferno, consolo ou tormento, não tem como mudar isso, ouça sempre a palavra de Deus. E por último, que Deus nos abençoe. Amém.